Música Mas aí o negócio é o seguinte, meu Zelião Tu tá assistindo sem noção, cara E não me faz te pegar nojo Mas esse é o programa Sem Noção de volta Hoje estamos recebendo aí a gurizada da banda Além do externo Vem falar um pouco sobre O clipe novo, o show que vai ter agora No final de semana em São Leopoldo E agradecer ao André da Maciena Que esteve em Novo Hamburgo e fazendo um evento Agora na segunda-feira no Teatro Pascoal Carlos Magno e fez essa gravação pra gente Muito obrigado aí, cara Um cara que é um, já, como a gente tava falando no intervalo Andou com uns grandes aí do humor No nosso país E veio aqui na maior humildade Tem gente que não sabe, mas o cara trabalhou com o Chico Anísio Contra a Senua com os maiores ali E segue, cara, com uma humildade Um cara que poderia, né Tem muitos aí que por muito menos Chegaram em muito menos status ali na profissão E são estrelão, que nem eu falo Curizada, muito bom aquele clipe ali Onde é que foi gravado isso ali? Valeu Obrigadão, valeu Aquele clipe teve várias locações A maior parte foi no aeroporto, em Porto Alegre Que foi a parte mais engraçada Porque a gente lá, as fazendas de Rockstar No aeroporto Com as malas vazias Com as malas vazias Com esse vento Mas foi bacana Foi uma experiência legal Então a maior parte foi no aeroporto O que mais legal foi fugir da segurança Fugir da segurança Sério? O pessoal da infra-era correndo atrás Bah Pensando quem são esses malucos Não, engraçado não era segurança Engraçado é a galera que tava chegando de avião Ver aqueles caras com os instrumentos Bah, mas eu conheço esses caras Um músico famoso Deve ser gente grande Assim, de bala só Não, tem tipo Nunca viram vocês no Faustão Não Nunca viram vocês ali no, vamos supor Sei lá, na RBS Eles não viram Daqui a pouco eles olham Bah, esses magrão São gringos, são de fora Daqui a pouco se um grita Olha ali o baterista, o Coldplay Bah, já vai uma coisa Atrás de vocês Ah, os caras do Pearl Jam ali Vão atrás É mais ou menos isso Oh, cara, muito massa O som muito bem produzido Até eu fiz o convite aqui no intervalo Pra vocês participarem Do projeto que a gente tem na TV aqui Que é o som daqui São bandas da região Que tem já um trabalho Que a gente vê Que se dedicam Pela sua música E é um trabalho autoral E a gente sempre abre o espaço Aqui na TV comunitária Canal 14 Aqui de Novo Hamburgo Então agradeço vocês Por aceitarem E até com os dias Vocês vão ver esse clipe De novo rolando Na programação da TV E quem quiser olhar Ele agora de novo Youtube Youtube Youtube.com Barra Além do Externo Tudo junto Além do Externo Externo com S Ou bota o som Bota o nome da música Pode botar meu anjo Se botar meu anjo Já vai bater direto lá Bota ali meu anjo Além do Externo Vai aparecer Certo Não tem Página no Facebook Temos Facebook.com Barra Além do Externo Além do Externo Externo com S Lembre-se Pra quem quiser também A gente tem uma página No SoundCloud Porque a gente tem 5 músicas Que nós já gravamos já E que a gente andou trabalhando Ano passado Já estão disponíveis Já estão disponíveis No SoundCloud Estão no Youtube também Tem pra baixar No palco mp3.com Palco mp3.com Estão lá disponíveis Se bem que hoje em dia Fazer download É coisa de tiozão O pessoal tá tudo Com os streaming Nós somos tiozões Só o lead Que não é Tu sabe que é isso aí Download De mp3 Ah quem diria Que a gente ia achar O download mp3 ultrapassado Que loucura Meu Deus do céu Cruzada O que a gente pode fazer Mais de som Vamos fazer uma pergunta Que eu sempre faço Aqui pras bandas Vocês tem as músicas autorais Depois nós vamos fazer Uma de saideira Aqui do programa Mas qual som Quando vocês estão fazendo O setlist Eu sei que eu tenho banda Também né Vamos fazer o setlist Do show aqui Qual é Qual é a música Cover Que vocês não podem tirar Do setlist Tipo Essa aqui Não podemos deixar de tocar Que a gurizada Vem abaixo Na moral Esse nosso projeto Anos 90 A gente só faz música Que não pode tirar Não tem como A gente escolhe as músicas Para assim ó Essa música Aquela que todo mundo Cantava naquela época Tá então cara Tu que é o bater Hoje é o programa típico Tu que é o bater Que tu já chamou Não tem pra ninguém Então tu vai dizer Qual é o som Que tu quer tocar agora Que não tem pra ninguém Que é o clássico Você fala diferente Tá nós vamos fazer Então uma do Radiohead Que também é anos 90 total Sonzeira Vamos lá então Um Do 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 Música 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 Don't Whatever makes you happy Whatever you want You're so fuckin' special I wish I was special Mas eu sou um creme Eu sou um vencedor O que eu estou fazendo aqui? Eu não pertenço aqui Mas olha que sonzeira, meu Muito bom, hein, cara? Ô, Rodrigo, eu vou tocar um troço em ti aqui, cara Se tu botar essa câmera aqui, tu vai apanhar Não ficou com medo dele quando deu aquele pé? Cara, não, só um pouquinho, não Eu ia fazer esse comentário agora Eu vi quando tu puxou lá em cima a voz O Rodrigo deu um pulo na cadeira Se ele estava com a merda pronta, ele se cagava Falei pro Rodrigo, cara Rodrigo, não bota o microfone, mas tu pega Ele avisou, ele avisou Então tu viu, né, Rodrigo? Te avisou, então Cara, muito massa o som Vamos falar um pouco do serviço lá do show Na Embaixada do Rock O Embaixada do Rock tem uma proposta diferente Que a gente até acha legal A ideia deles é fazer um happy hour Com o som Eles abrem às seis da tarde A banda começa às oito Às oito horas em ponto começa E às dez e meia em ponto a gente sai do palco Ela, na Embaixada do Rock Fica na rua Presidente Roosevelt, Alenção Leopoldo O ingresso é dez reais E, pô, a gente tá convidando todo mundo Isso é sábado? É sábado agora E o que é bacana é o seguinte A galera daqui de Novo Hamburgo A galera da nossa cidade Tem condição de ir e voltar de trem Porque na hora que termina o trem Tá funcionando ainda Pertinho, né? Dá pra ir, curtir e voltar de trem Exatamente É cedo, começa então? Às oito da noite a gente tá no palco Às seis horas abre o bar Então dez e meia no máximo terminou No máximo terminou No máximo terminou as dez e meia O que foi, Rodrigo? Quantos minutos tem esse programa? Um e pouco Não, mentira tu Não tem um e pouco não Bota um trechinho do outro clipe, cara E sai daí dessa câmera Ele vem querer me filmar aqui Minhas acnes aqui Ele dá um zoom aqui Não dá, cara Bota mais um pedacinho ali, ô Rodrigo Do outro clipe Que é Tom Que é agorizado Como é que é o nome? Tom Tom Fique Vou te amar Não é certo Não te deixar me ver Vou te esperar Vou cuidar de ti Te ver crescer Lindo O dom De Deus Quero te dar O que é teu Me disseram que eu devia esperar O gosto flácido Que eu nunca esqueci O tempo é melhor É pensar Vacilei Me lembrei do meu pai Tão alegre Ele me recebeu Foi então Que decidi enfrentar Bah, hein Muito bom Ô, cara Ah, não Não, não Peraí Calma, calma, cara Calma Para, 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 para Para Deu, cara Agora botei a câmera lá Focando o chão Gurizada, olha só Muito bom Gostei do Darth Vader O bater Ô, cara Muito bom Assim, ó Quem quiser assistir Esse clipe Então bota ali No YouTube Além do externo Tom D-O-M Cara, um prazer Receber vocês aqui O programa Rodrigo disse que acabou A gente vai terminar de som Faltou a gente dar Algum recado Algum apoiador Que vocês queiram mencionar Aqui Vale Pode falar Eu acho que agradecer Bastante a Camila Pervian Tá fazendo a produção Pra nós aqui Tá dando uma grande Força pra nós E agradecer também O Daniel Jeff O Marcel Zabka Que vão estar com a gente Lá no sábado A participação especialíssima E convidar todo mundo Pra estar Que esteja presente Vamos curtir Porque Trabalho novo Show aqui em Novo Hamburgo Tem alguma coisa prevista? Por enquanto A gente tá segurando A gente quer terminar Um CDzinho Vamos ver se sai Não sei como é Mas não sei se não vai ser Um rock and roll Vamos falar Vamos ver Quando sair a gente volta aqui Isso aí Tá combinado Já usem o programa Quando quiser divulgar O trabalho de vocês Quando lançar o outro clipe Já poderiam ter vindo aqui No programa Mostrar esses clipes aí Pra gurizada E em breve Na programação Da TV Novo Hamburgo Que vocês vão ver Na íntegra Aí o clipe Meu Anjo Meu Anjo Que a gente botou No primeiro bloco Cara, muito obrigado A presença de vocês A gente fica por aqui Com o programa Sem Noção Agora só na terça-feira que vem Voltamos com mais atrações Aqui terça, quarta e quinta Sempre às 20h30 Ao vivo Na TV Novo Hamburgo Obrigado pra todo mundo Um bom final de semana E tchau Vamos terminar de som? Calma Vamos terminar de som? Malha Vamos lá Tchau Tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?